. Ora cá estamos nós para mais um episódio do Futebol Clube Porto em Casa. Bem-vindos mais um dia, mais um Futebol Clube Porto em Casa e hoje uma dupla do Uruguai, uma dupla muito especial. Hoje também vai relembrar um jogo, ele também especial, isto porque foi no dia 28 de Abril, mas não de 2020, é claro, de 2011 e vamos começar essa história dos Uruguaios a partir daí de Vila Real para depois também olhar para tudo o que fizeram no Futebol Clube Porto ou pelo menos para o que der tempo para ver também, recordar o que fizeram Álvaro Pereira e também Futebol Clube Porto em Casa. Mas antes disso, chamar aqui o Rui Serqueira, bem-vindo, já posso tirar o Começa daqui a pouco, que já começou. Já começou. Aí está. Como é que estás? Miguel, tudo bem? Mais uma tarde, promete ser bem passado, ou um fim de tarde, espero eu. Espero bem que sim, espero bem que sim. E promete, Álvaro Pereira e Futebol Clube, um pela esquerda, outro pela direita, quer dizer, o Futebol Clube tanto estava pela esquerda como pela direita. Queria jogar em todo lado, queria jogar em todo lado. Queria jogar em todo lado à esquerda, é, exatamente. Fazia lateral direito ou à esquerda, é verdade. Olha, mas olha, vamos começar por falar desse Futebol Clube Porto-Vila Real, não é? Porque foi no dia 28 de abril. Sim, um jogo que eu adivinho, e vamos já perguntar isso, que o Fute Chile viu de braço ao peito, porque sim, ele lesionado no grande Spartak. Mas o Palito, que foi basicamente quase totalista nessa Liga Europa, esteve nesse encontro tão especial com o Villarreal. Faz dois anos que o Porto ganhou 5 a 1. É verdade, grande jogo. Olha, vamos então lá chamá-los, o Álvaro e o Fute Chile. Como é que os quer chamar, assim, de forma especial? Diz lá. Vamos lá, vamos chamar o nosso amigo Álvaro, mais conhecido aqui pelos adeptos do Porto, por Palito. Palito, bem-vindo. Álvaro, como estás? Estás ouvindo? Deixa eu ver se ele está a ouvir. Não acho que não. Não nos estás a ouvir? Consegues ouvir? Eu creio que o Álvaro não nos está a ouvir. Sim. Ah, sim. Sim, consegues ouvir. Ah, boa. Agora sim, agora sim. Ok, já cá está. Vamos chamar a nossa companhia, o Fute Chile. Fute. Aí, Fute. E tu, consegues ouvir, Fute? Está bom. Está tudo? Conseguimos ouvir bem. Vocês conseguem se ouvir um ao outro? Você está a ouvir? Sim. Você está a ouvir bem? Deixa eu ver, Álvaro. Consegues ouvir o Fute? Olha, 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 olha. Há quanto tempo vocês não estão juntos? Uh, já há tempo, já. De la selección, acho que é. De la selección. Não aguardamos. Só falamos por telemóvel. Muito bem. Ó, Álvaro, como é que era o Fute? Tens saudades dele? Não tens? Feres estar assim mais distante do Fute? Ou preferes estar mais perto? Não, sem perguntar. Estar perto do Fute. É um grande amigo e eu o quero muito porque ele não só me ajudou dentro do Revolvado, se não também fora. Não só em Porto, não? Acho que em todas partes. Na selección. Sempre mandando um mensagem. Estando aí quando se necessita, não é? Sim. Ó, Fute, o Álvaro pelo menos parece mais tranquilo que tu. Não é mais calminho. Um estilo diferente, não é? Mas... É mentira, é mentira. É mentira? Então diz-me lá. Então diz-me lá. Ele não é o caminho, ele é engraçado, ele é engraçado de sempre da Malta, ele que sempre está alegre, ele que sempre está com uma sonrisa, não importa se ele está a jogar ou não, ele sempre foi bem disposto. E sempre... Jogar, jogou sempre, porque era o único jogador que jogava sempre e nunca se magoava. Então sempre é uma garantia para nós, tanto como no Porto, em seu momento e na seleção também, não? Que deu coisas muito importantes. Tem saudades de jogar com ele? Não. Desculpa, Fute. Tem saudades de jogar com ele? Claro, sim, sim, sim. Porque depois dos jogos era sempre contar umas histórias, ele deu uma porrada a Fuleano e ficou chateado. Na seleção em Sudáfrica também a gente ficou junto. Olha, o Álvaro caiu, a internet dele, mas vai voltar. Mas diz, diz. E depois a gente ficou junto em Sudáfrica, concentrava junto e sempre depois do jogo ficávamos até muito tarde falando do jogo. No Porto também, quando a gente jogava a Champions League ou também jogávamos a UEFA, acontecia a mesma coisa. Olha, mas tu também querias jogar na esquerda, não é? Às vezes eras concorrente dele, não é? Ele não ficava chateado com isso? Às vezes sim, às vezes me olhava um pouquinho com um cara chateado, mas... Mas sempre quando fiquei a jogar à esquerda era porque o Álvaro estava suspenso. Olha, está aí outra vez. Ficou machucado. Sim, olha, estava a jogar a perder ele. Ó Futsi, explica-me aqui, a ver se vocês se lembram. Há só um jogo que eu me lembro, eu estive aqui a fazer a pesquisa, na Liga Europa, há muitos jogos que o Futsi ele jogou à direita e o Álvaro à esquerda no mesmo jogo, mas há um jogo em que o Futsi joga lateral esquerdo em Sevilha e o Palito só entra uns minutos no fim. Vocês lembram-se disso? Ó Palito, ele... Porquê é que ele te roubou o lugar nesse jogo? Estavas magoado ou estavas em baixa forma e o Futsi roubou o teu lugar à esquerda? Se você lembra, foi quando eu estive operado o ombro. Ah, eu já não me lembrava disso. Eu machuquei acho que em outubro com a seleção, novembro, em um amigável com o Chile. E depois eu comecei, estive parado, fiquei parado um tempo, jogou o Rafa, o Emílio Rafael, que depois machucou ele. E aí o Futsi passou para a esquerda, e em Sevilha eu voltei a jogar. Eu fiquei acho que seis semanas fora, depois da operação. Me lembro que também o Falcao ficou fora do banco. Sim. E eu voltei e eu joguei cinco ou dez minutos só. O Emílio Rafael ficou machucado na época de Víctor. Em essa época? Foi no fim de janeiro e ainda estava o Palito a recuperar. E eu estava a tentar perceber porque é que tu tinhas roubado o lugar ao Palito de repente. Estavas a dizer que ele jogava sempre e de repente aparecias lá tu e eu não me lembrava disso. É que tiveram no mesmo ano. Primeiro foi o Palito e depois foi o Futsi que, infelizmente, acaba por perder a temporada também por uma lesão no ombro. Igual, igual. Mas na seleção também jogávamos muito junto. Ele jogava de lateral ao esquerdo e jogava de médio ao esquerdo. De médio, não é? Pois é. No Porto nunca jogaste de médio, basicamente, que eu me lembro poucas vezes. Só esse jogo foi que eu joguei aí no meio e acho que o outro que passei no meio, mas não jogava no meio. Muito bem. E tu quando chegas, ó Palito, tu quando chegas, o Futsi jogava à direita e jogava muitas vezes à esquerda. Com o professor Josualdo, o Futsi jogou mesmo muitas vezes à esquerda. Às vezes era Bozingo à direita e o Futsi é à esquerda. Portanto, tu achas que ele, apesar de ser uruguai, estou-te a pescar o olho. Apesar de ser uruguaio, quando tu viu, disse assim, lá vem este gajo, tirar-me o lugar à esquerda ou não? Mas com o Futsi é impossível ficar com raiva ou... É um gajo muito engraçado, é impossível ficar... Eu me chateava com ele e depois, aos três minutos, eu estava... Ah, Futsi. Já passava, né? Sim, sim. Futsi, não me chateem. Fui lá por direita, Futsi. Não me foda a cabeça, hein? Eu não estou a ouvir o Futsi. Não estás a ouvir o Futsi? É tão fácil. É melhor assim. É isso. Não, mas sempre o palito era incrível. Jogava 90 minutos e se a gente queria jogar, era impossível, porque ele jogava UEFA. E se queria... Havia Tassa de Portugal? Não, tudo bem, tudo bem. Quero jogar Tassa de Portugal. Se havia... Voltava da seleção, da seleção voltava a jogar. Incrível, incrível. Olha, Álvaro, mas se não ouves o Futsi... Não estás a ouvir o Futsi? Não consegues ouvir, não? Se não ouves, tenta sair outra vez e voltar a entrar. Exatamente. Vamos ver. É se o problema é teu ou é do Futsi. Pode ser do Futsi também, né? E assim já vemos. O Futsi nunca tem problemas. O Futsi... O Palito, não sei... O Palito, não sei... O Palito, não sei... O Palito, não sei... O Palito, está no Uruguai ou Paraguai? Paraguai. Paraguai. Ah, é normal. Paraguai não tem... Já vais começar uma guerra, né? Já vais começar uma guerra do Paraguai com o Uruguai. Não consigo internet. Deixa eu ver agora que ele está a voltar a entrar para ver se ele já... Deixa eu ver aqui... Já vai começar uma guerra entre o Uruguai e o Paraguai. Álvaro... Olha, vê se ouve agora o Futsi. Vê lá. Fala aí, Futsi. É Paraguai, não. Não há internet em Paraguai. O que acontece? Consegues ouvir? Agora consegues. Conseguiste ouvir? Agora sim, agora sim. Agora sim. Boa, boa, boa. O Futsi estava a dizer que a net do Paraguai não presta, sabe? Estava a perguntar se estavas no Uruguai ou no Paraguai e dizendo que o Paraguai e a net não é grande coisa. Como é que estão as coisas aí no Paraguai? É que a casa eu vim aqui para um canto porque me deu o filho a fazer as tareias virtuais. Claro, claro. E eles já ficaram com a melhor posição para o Uruguai. Já ficou com a melhor posição da casa, não é? Tu agora estás num canto da casa. Deixa lá. Deixa lá, olha. Olha, Rui, podemos começar esta conversa a olhar para o Villarreal, não é? Que foi uma goleada do Futebol Clube Porto, o Futsi já não jogou, estava lesionado, mas o Álvaro, como sempre, jogou, jogou quase os jogos todos nessa temporada, não é? Que história é que tem esse jogo? Para o Futsi não é uma história muito bonita, não é? Não, o Futsi havia de estar naturalmente na bancada a sofrer pelos colegas. Para o Palito, eu estive a rever esse jogo no outro dia, que esteve a ser repetido. O Porto sofre um golo mesmo perto do intervalo. O Villarreal fez uma primeira parte realmente boa. E, ó Palito, já nos disseram aqui que o intervalo desse jogo que o André viu as boas, andou lá aos pontapés e virou tudo do avesso. E vocês reagiram de uma forma maravilhosa, com cinco golos. Por acaso não foram uruguaios, foram colombianos, do Freddy e do Falcão, com cinco golos na segunda parte. E esse é dos jogos que tu guardas mais recordações, em termos daquilo que foi a reação da equipa. Estar a perder um zero ao intervalo, o que é que se passou naquele intervalo para aquela reação? Acho que não estávamos acostumbrados a jogar tão cedo. Jogamos fora às cinco, às cinco da tarde, foi. E não jogamos sempre à noite. Não, mas fora da brincadeira, o primeiro tempo, a gente foi totalmente superada. Eles jogaram muito bem, movimentaram a bola e nós ficamos com poucas opções. Acho que o que fazíamos era tudo muito... Não é o mesmo jogar o rápido que apressurado. Acho que jogamos muito apressurado o primeiro tempo. Depois, quando acabou o meio tempo, André falou aí no banheiro. Falou certo que não estávamos fazendo as coisas como sempre fazíamos. E jogáramos como nós. Estamos combinados e, bom, depois apareceu o Falca, o Fred e o Hulk. Era só dar a bola para eles e acabámos. E eles resolviam, né? Sim. Mas, olha, a segunda parte acaba por ser muito melhor, não é? O primeiro gol do Villarreal picou-vos, de alguma forma? Foi mais a conversa no balneário? Claro que a segunda parte já era mais tarde. Vocês estavam acostumados a jogar à noite e já estavam mais confortáveis, porque a segunda parte já era mais tarde. O que achas que foi ali o fator decisivo para vocês conseguirem golear o Villarreal? Não... Me lembro que quando cheguei a Porto, Fucci me falou uma coisa. Que... Se o jogador ou a equipa de Porto não conseguia tirar um gol na primeira parte, e a segunda parte ficava aquilo a ferver. E sempre me falou isso, que era melhor ficar com vantagem no primeiro tempo, e no segundo tempo jogar mais folgado. Mas esse jogo foi tudo... Atrapalhou tudo aquele gol de Villarreal. Sair e não só vencer, senão vencer e fazer por uns quantos gols para ficar mais tranquilo à volta. E, bom, depois apareceu o FACA, foi aí... Os gols foram... Em 15 minutos fizemos todo o gol, mas o jogo não foi tão assim. Foi muito difícil. Acho que foi o jogo mais... De toda a Europa League, acho que a eliminatória com o Villarreal foi muito difícil. Não só em casa, senão fora. Porque depois também eles começaram a fazer um gol a minuto do jogo, e não ficamos... Olha, que isso? É verdade. E já vamos falar desse segundo jogo. Mas, Fucci, onde é que andavas tu nesse jogo da primeira mão? Onde é que viste este jogo? Não, estava na bancada... A comer. A comer. Estava a comer, estava a ver o jogo, e não... E se bem, eu vi o Villarreal começar a inventar, depois, como falo, Palito, depois do intervalo, a gente sabia que era melhor, que tínhamos qualidade, que tínhamos grandes jogadores com bom pio no meio campo, o Vasco no meio campo foi muito importante também, ter a bola, e depois, pronto, individualmente em frente, tínhamos a Falk, a Hulk, Varela também, o Cristian também, e... E nada, era difícil tirar esse jogo, depois de um 5-1 ir fora, mas todos os jogos da Liga da Europa são todos muito complicados. Eu fiquei com... Fiquei um pouco sicalear, depois de que a gente saiu campeão e tudo, que era uma equipa que era para... para pelear outra coisa, se calhar, essa mesma equipa estava na Champions League... O Álvaro caiu outra vez, a net do Paraguai ou Futsi? Sim, sim. É mesmo. Ela é de Paraguai. Mas diz, mas diz. Como está a situação aí em Portugal? Do Corona, para já, é assim, está muito melhor aqui noutros países, isto é verdade, mas mesmo assim, estamos em estado de emergência, sempre em alerta, sempre em alerta, mas manter-nos sempre em alerta. Como aí, não é, Futsi? Aí no Uruguai também, não é? Aqui, sim, aqui há 500 casos de coronavírus. Está controlado, mas também tem que ter cuidado e a gente estar mais ficando em casa. Às vezes é difícil, porque a gente quer sair a tomar sol, sair a correr, e essa coisa, mas aqui não tem a obrigação de ficar em casa, tampouco. Olha, desde a última conversa, tu disseste que ainda estavas a decidir se ias continuar a jogar ou não, já decidiste, não? E por agora, acho que todo mundo deixou de jogar a bola. Isso é verdade. Está todo mundo retirado, agora sim. Sim, não é só tu, não é só tu. Agora consigo jogar. Agora se começo de zero, começamos tudo de zero, agora consigo. Sim, agora já, nivelou, não é? Já está ali tudo igual, paradigma, não é? Olha, ao fundo, já há pouco o Palito, enquanto ele não reentra, dizia que tu avisaste sobre o facto de haver muita pressão, não é? Quando o Porto não entrava a ganhar logo nos jogos, que depois ficava muito pressionado. Era a pressão dos adeptos que tu falavas, não é? A exigência dos adeptos para com vocês. Sem dúvida, sem dúvida alguma, sempre foi assim, mas tenho que tirar sempre o chapéu, porque os adeptos sempre apoiaram o Porto, mesmo quando a gente perdia, as coisas não saliam mal, sempre o apoio estava mal. O Porto tem uma característica, é uma equipa que tem que ter raça, não tem que dar nenhuma bola por perdida, vocês já sabem como que é, e mesmo assim tem que jogar bem a bola. Ou seja, somos delicados, temos um paladar tão delicado que temos que jogar bem, correr, meter, é exquisito. Porto é assim. Então, sabemos que em casa temos ventaja de que se a gente ganha como falei com palito, depois estávamos soltinhos para fazer nosso jogo, que era um jogo rápido, um jogo dinâmico, e quando a gente começava a perder, se sentia a pressão de que pronto, a gente tem que empatar, tem que regir rápido, tem que fazer um gol, tem que fazer outro. Aí está. Olha, está aí o Álvaro. Ouves a todos, Álvaro? Agora não ouvimos a ti. Antes conseguimos ouvir. Conseguimos ouvir. Sai e entra de novo. Cortá, cortá, palito. Já está. Já está, mas pronto, Porto, Porto sempre foi assim, Porto. mesmo equipas, equipas importantes que sabiam que vinham a jogar aqui, ficavam sempre, sempre a nossa espera, de que Porto tinha que fazer o desgaste, de proponer, de proponer o jogo, e pronto, e sabíamos dessa situação. Olha, deixa eu ver agora como é que está o palito. Será que é desta? Álvaro? Não. Não, não. Não há áudio agora, não. Se conseguires, Álvaro, desliga o telemóvel e volta a ligar, ou então colocam os fones. Uma das coisas vai resolver. Vamos acreditar, ainda não é do Paraguai. O Rui está-te a dar uma ajuda também, que eu sei que está ali a olhar para baixo, está ali a tentar. É isso, quando estou a olhar para baixo, estou a fazer... É, eu sei. Até parece que percebo muito... É, está careca, o palito está careca, está oelhinho já. Olha, ó Futsi, quando tu tiveste alguma influência em aconselhar, ou perguntaram-te sobre o palito, na altura, foi o professor Josualdo, porque ele veio em 9-10, que já tinhas vindo antes, portanto já estavas, já tinhas afirmado na equipa, o professor na altura falou... E deixa-me hoje mandar um abraço especial para o professor Josualdo, e também a desejar naturalmente os sentimentos, uma vez que tragicamente a irmã do professor Josualdo faleceu hoje, e fica também esta nota, mas dizia-te ao Futsi, e o professor na altura perguntou-te pelo palito, o scouting do Porto obviamente já tinha muitas informações, o palito já jogava na Roménia, já estava na Europa, mas fez-te alguma pergunta especial sobre a forma de ser do palito, lembras-te de alguma coisa ou não foi necessário? Não, se me perguntou, se fosse não vinha, se fosse não vinha, se fosse não vinha, é maluco igual que tu ou é mais tranquilo? Deixa ver agora, o palito é muito mais tranquilo, palito? Nada, ainda não, acho que não, ainda não pá, ainda não, tenta desligar o telemóvel e voltar a ligar, é, eu acho que vai ser assim, vamos lá tentar, a internet do Paraguai, ele está, a partir do Paraguai, o internet é barato, é barato o internet aí, é barato, mas não funciona depois, olha, mas do que te lembras, não, tirando essa parte, que não podia ser maluco como tu, não disseste mais nada? Não, não, se era maluco, e perguntava se, se sempre se jogava bem, alguns sud-americanos sempre perguntavam, perguntavam a mim, a Lucho, a Alessandro, sempre perguntavam a nós, se conhecíamos, se era bom, se era de jeito, se servia para alguma coisa. Ó Foto, e no outro dia já falámos um bocadinho sobre isso, mas eu estive a fazer contas, no ano em que o palito chega, vocês são, e depois queria também ouvir a opinião do palito sobre isto, vocês são, se não estou em erro, 16 sul-americanos no plantel, e isto resultou muito bem, eram 7 argentinos em 2009, 4 brasileiros, 3 uruguaios, e 2 colombianos, como é que resultava esta mistura sul-americana, eu imagino que na América do Sul, vamos tentar agora, Álvaro, nada, caraças pá, caraças não dá a dar pá, o que é que se passa? O Fuxi está a dizer que tens que pagar a net, tens que pagar a net. O que é que movou? Não sei, eu não sei o que é que se passa, mas tenta, tenta desligar mesmo o telefone e voltar a ligar, o telemóvel, desligar completamente e voltar a ligar. Eu acho que, tenta lhe dizer aí, Rui, que eu sei que estás aí ocupado agora como produtor do programa, para tentar meter o palito a funcionar, mas tenta lhe dizer que é mesmo para desligar o telefone, resulta com o Carlos Alberto, e se resulta com o Carlos Alberto, acho que vai resultar com o palito também. Eu acho que ele, neste momento, como a mensagem não entrou, eu acho que ele está mesmo a desligar, para voltar a ligar. Espera que ele saiba o pino, se ele não saiba o pino, aí pronto, estragou. É isso, mas estava-te a dizer, ó Fuxi, eu não sei se há alguma equipa na América do Sul que tem esta mistura de argentinos, uruguaios, colombianos, depois tivemos a vaga dos mexicanos, mas eu acho que tu ainda não apanhas nenhum mexicano, talvez. Sim, apanha mexicano, apanha, ainda apanhaste? Claro, era... Depois apanhaste no primeiro ano, está bem, 13, 14, ali 13, 14, exatamente. Como é que isto funcionava? Não, era muito... Às vezes, às vezes, uma fala é complicado. Quando tem, quando tem muitos, muitos sud-americanos, dependendo, dependendo do país que seja, foi muito fácil porque os portugueses temos a mesma cultura, praticamente. Ou seja, podíamos falar tanto com portugueses, porque às vezes, quando se mistura muito o sud-americano, em um balneário, em um vestuário, não tem essa mania de falar com outro gajo ou de outro país. Certo. Fica sempre com... Ou fica com os uruguaios, que ficamos aí em casa, ou falas com os argentinos, que falas de fútbol argentino, de fútbol uruguaios, mas... Éramos todos como... Todos unidos, e falamos todos. Venía... Joao Moutinho venía e perguntava, olha, e como saiu River e Boca na Argentina? Não sei. De Uruguai não falhava nada, porque só falhava... Uruguai não se diz uma velha. É pura. Uruguai não se diz uma velha. Deixa eu ver agora. Agora sim, acho que sim. Agora? Agora sim. Agora estamos. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Para agora. Falito, estamos aqui... Parabéns. O Futsi está-nos a explicar como é que funcionava ter sete argentinos, quatro brasileiros, três uruguaios e dois colombianos da mesma equipa. E está-nos a dizer que os argentinos queriam saber dos resultados da Argentina, mas do Uruguai ninguém ligava. Não eram fotos. E dos resultados do Uruguai não interessavam. Não, não, não. O Futsi não é uma merda. Não passa nem... Ninguém conhece o Futsi. O que era fodido era Joao. O que era fodido era fodido. Era fodido é Joao. Mas... O Futsi não era assim. Mas... O Futsi... Joao ficava arraivado com o Futsi. Por quê? O que era? O Futsi sempre falava alguma coisa. O Futsi sempre falava para ele ou já a medida com que ele havia jogado no Sporting. Sim, ele ia falar. Se jogaste no Sporting perdia sempre. Sempre perdiste. Agora, a primeira coisa em tua vida que estás a ganhar algo, o que sabes ganhar é levantar uma taça. Ah, alguma coisa. E ele ficava chateado era Futsi. Ficava, Ficava. Já era engraçadíssimo. Era engraçado. Mas pronto, mudou para o melhor, não é? Mudou para o melhor. Ninguém mexia com nós porque se algum falava errado o Cebola dava uma porrada nele. Pois é, porque vocês tinham aí o Cebola nisso e não deixava passar nada, não era o Político? Não. Era o vosso guarda-costas. Era o vosso guarda-costas. Não, mas um grupo muito bom. As Nações Unidas, era. As Nações Unidas que vocês chamavam assim, era? Sim, algo assim porque tinha gajo de todas as partes. Tinha até gajo bom de África, de Sudamérica. Sim. Impressionante. O Saponaro que era romeno. Mas Saponaro era... Ainda não sabemos onde é. De outro país. Não é que ele é. Não podia ser da Romênia, não era de outro país. Ó Político, e em termos musicais, o Cebola era daqueles que lideravam, não era? O Cebola e Fred ia escolher a música ou quem é que liderava? Olha, Rui, já que estás a falar nisso, peraí, já que estás a falar nisso, eu tenho aqui um vídeo que é da segunda vitória frente ao Villarreal, da segunda mão, que é o regresso do avião. Já que falaste nisso, eu estava aqui a olhar para o Cebola. Lá está ele. Estás a ver? E este era muito o vosso ambiente, não é, Álvaro? O Cebola era muito engraçado. a música era ele e Hulk também. Mas lembras-te desta viagem do regresso depois da segunda mão com o Villarreal, não? Pouco, pouco. Eu me lembro do dia quando voltamos de Irlanda. Sim, esse já vamos falar também. Esse é frente ao Villarreal. Com o Villarreal? Nós acho que começamos a comemorar depois de umas quantas horas porque no começo não chateou haver perdido. Certo. Foi o que vocês passaram, mas tinham que perder 3-2, sim. Mas era a passagem à final. Olha tu ali. Olha tu ali. É, fica muito... Também estás ali, Rui. Também estás ali. Atrás do presidente. Aí está o guarda-costa. Lembras-te desta música? Esta música era de Jambao, não era? Sim. Lembras-te da música? Esta música tocou centenas de vezes, não era? Esta era do Cebola. Esta foi o Cebola que a trouxe, não é? Provavelmente. Sim. Esta não era do Hulk. Não, não foi Cebola. O Palito era que colocava música sempre. E tu lembras-te aí, oh Futsi, tu és gajo para cantar um bocadinho esta música? Não, eu não cantava nada. Não cantava? Eu só acompanhava sempre. Acompanhava. Na habitação cantava. Na habitação cantava. Na habitação, sim. Vocês ficavam juntos, não? Vocês costumavam ficar juntos, não? Sim. Era? Sim. E ele cantava. Ele devia ser um chato ou Álvaro? Era não. Começava a cantar no banho logo de manhã, não? Não, não. Ele ficava com o sulato, ficava aí, começava a trabalhar, era um doutor aí na habitação. Oh Futsi, o que a gente está a descobrir. O oficina. O oficina. O oficina a ele. Tu montava o escritório no quarto, é isso? Com suas coisas aí, com suas coisas tudo aí e eu falhava para ele. Hã? 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 Não queria saber de ninguém. Ao contrário do que a gente esperava. Estás a ver, oh Futsi? Toda a gente está a pensar, olha, o palito não sossegava e afinal tu é que eras sossegadinho ali no telemóvel, montavas no laptop, montavas o teu escritório no... Quem diria, não é? Quem diria, no quarto. Não, sempre, sempre. Acontece que também eu sempre fui muito tranquilo, mas quando chegava na hora do jogo sempre começava obviamente uno começa a ficar mais nervoso porque também às vezes não dormes bem dependendo do jogo que a gente jogasse. Se é um jogo muito importante já começas a pensar como vai ser o jogo, o que vai acontecer, quem tem que marcar. Tem que pensar essas coisas às vezes e pronto, sempre me concentrava dessa maneira. Às vezes dava a entender que não estava que estava assim que não me importava um caralho estava concentrando-me para jogar. Olha, deixem-me fazer aqui algumas perguntas de quem nos está a ver dos adeptos esportistas que estão aqui a mandar perguntas para as redes sociais do Futebol Clube do Porto quer para ti, Álvaro quer também para ti Futsila já respondeste algumas no primeiro programa em que vieste, não é? Mas eu vou continuar aqui a fazer algumas perguntas deles. Deixa-me começar aqui pelo Álvaro que ele nunca teve oportunidade de responder a perguntas. Álvaro, estou aqui a perguntar e esta pergunta é das que está a ser mais perguntada porquê que tens a alcunha de palito? É, peraí, deixa-me dizer o nome é a Ju Moreira que está a perguntar. Mas era porque quando eu nascim eu sou Álvaro e meu irmão maior mais velho me dizia Alpalito Alvarito e depois ficou o palito porque eu também era magro era muito magro e bom ficou assim e também aqui em Sudamérica tem um cantante Palito Ortega e também era nessa época e bom foi todo mexeu tudo isso e e por isso a alcunha Ô Miguel tu não sabe diz, diz se calhar ia falar da mesma coisa Da camisola Pois, é isso É que o palito chegou a jogar chegaste a jogar um jogo não foi palito não sei se foi o jogo de apresentação num ano com a camisola a dizer palito mas depois não foi possível usar esse nome na camisola era nomeadamente na UEFA não é que não permitia ter não ter um dos nomes lembras-te disso? Não eu me lembro o segundo ano foi o ano que estávamos a lembrar que eu comecei um jogo de pré-época fez com com o palito atrás de trás e não ficava bom para a imagem de falamos com com a gente aí do clube e como eu já tinha a camiseta com o Álvaro eu preferi escolher o Álvaro que trocar por palito ficava até tinha a ideia que a própria UEFA não permitia ter um nickname no nome porque se fosse assim também a Rugo ou Falca ou também tens razão tens razão tens razão também não podia é verdade olha ó Fucci estão aqui a perguntar é o Nelo Varela está aqui a perguntar se tu te davas bem com o Sapo Naro é a pergunta dele claro com o Sapo sim sempre não havia competição? não não havia competição nenhuma com o Sapo se jogava o Sapo estava contento se eu jogava dois dois era o contrário também eu ficava contento dois 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 havia uma relação tão boa entre todos nós que a gente sabia o objetivo que tinha que era sair campeão então já praticamente era sempre fomos uma família de esto não estou a fazer uma conversa que era todo era assim eu ficava contento que o Sapo era jogado e eu falava vamos jogar contra no sé vamos jogar contra acadêmica em Coimbra já não tenho que ir acadêmica eu no estário do Dragão na próxima semana eu ficava contento essa semana saía a jantar comia mas não houve nenhum jogo não houve nenhum jogo que tiveste pena de não jogar não tem que haver algum jogo que tu preferias jogar com o Sapo não houve assim nenhum jogo claro e o Sapo tocou jogar contra Benfica 5 a 1 5 a 0 e eu não perdi acho que não havia perdido nenhum derby na minha carreira em Porto então esse gostou-te esse gostou-te sim esse e outro mais depois me tocou jogar o derby no Estadio da Luz que a gente ganou me tocou jogar a mim que a gente ganou o título o campeonato mais histórico aí no Estadio da Luz e pronto era assim a mim não me tocou jogar algum jogo importante ele também tampouco o Bilabuá sempre rigeu bem no tema de que estávamos todos ao mesmo nível que era difícil escolher a quem então para deixar contento a todos ele sempre jogava te motivava olha Fuchi te toca jogar a ti tem que ser bom e assim a gente jogava sempre tirando do lado esquerdo lado esquerdo era Palito não é? é isso não tinhas hipóteses não Fuchi tenho que jogar não posso não posso olha um bocado vocês estavam a falar ó Álvaro estávamos a dizer que o Fuchi e o Sapo eram dois doidos mas eu lembro-me de uma dupla que andava sempre à pancada e adoravam-se que era o Sapo e o Maicon não era? o Sapo e o Maicon no avião onde fosse andavam sempre à pancada um com o outro andavam sempre lembras-te disso de uma forma amigável? sim mas acho que a pior dupla era Ucla e Castro Ucla e Castro era a pior nossa uff que gacho chato o que é que eles faziam? o que é que eles faziam? o que você imagina qualquer coisa eram dois sim eram dois ele estava um Disney eu acho que para ele Porto era Disney e estavam sempre a meter-se convosco o Ucla ainda hoje diz que pegava na Sapo pegava na Sapo a Maicon ele sempre tinha procurava a maneira de brincar todo o tempo quando se treinava 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 forte mas depois não ainda hoje o banheiro tinha que ter um cuidado com ele ainda mais ele dizia que raramente se lembra ou conta pelos dedos das mãos o dia em que acorda mal disposto li isso alguros o Ucla vocês levavam com a boa disposição dele mas Rui mas Castro era impresionante Castro depois do treino era Fucci o que achaste como treiné igual eu que treiné bem eu acho que tenho qualidade para jogar um jogo um jogo demostrou que estou bem olha fiz três goles hoje no treinamento não viste era impresionante o que treinava Castro era impresionante era impresionante Castro isso demonstrava isso demonstrava também a boa disposição de todos ele jogava um pouco mas o banheiro era era o chefe era muito importante eu tenho aqui uma pergunta que é do Tiago Demetrio espero não estar a dizer mal o nome ele está a perguntar se o Futebol Clube do Porto foi o clube na tua carreira até hoje que foste mais feliz foi? sim sim porque foram três anos muito bonitos tem que ver também com isto com pegar no primeiro dia a identidade do clube sim eu cheguei acho me lembro que cheguei com o Futebol o primeiro dia é uma história muito bonita porque nós encontramos no aeroporto da Argentina e pegamos o viaje junto ao Porto voltamos juntos e desde esse dia o Futebol não se despegou não saiu de cima meu me fez tudo para que eu fosse adaptação muito rápida e aí depois eu chego e estava Sissoko certo e Sissoko foi vendido e foi que teve problema no Milan e ele voltou e depois saiu ao Leão mas Gesualdo falou comigo foi muito direto falou que ele queria que eu jogasse que fizera tudo e Gesualdo foi o treinador que a mim personalmente foi que me marcou porque eu aprendi muito da posição ele ficava comigo depois dos treinos muito tempo me falava o que ia acontecer no jogo o que podia chegar a acontecer mas se estava velhinho agora é porque Fuji eu chateava muito ele veia Fuji e era o anticristo Jorge sai daqui Jorge sai daqui oh Fuji davas cabo da cabeça do Gesualdo era? ficava jateado comigo sempre mas o que é que tu fazias? o que é que tu fazias? porque ele foi ele foi ele foi o primeiro eu acho que se não estou a lembrar mal ele foi o primeiro jogador que eu pedi quando ele foi para lá ele estava ele era treinador de Boa Vista eu era para ir a Boa Vista a jogar ele me pediu para ir a jogar a Boa Vista entre esse momento foi que ele foi a Porto e quando foi a Porto aí foi que pronto da la situação que era muito mais fácil ir a Porto que ir a Boa Vista então foi muito mais fácil se deu tudo então como a gente agarra um carinho especial entre nós e me apañou como se eu fosse um filho dele para mim o começo foi muito difícil porque era a primeira vez que eu chegava a uma equipe tão grande europeia campeão da Champions League não percebiu nada português e pronto e sempre me estava a dar cabo a cabeça e falava para mim eu não percebia nada o que eu falava eu falava sim o treino era de mañana e eu ia treinar a tarde e chegava tarde era de mañana o treino não era de tarde e assim começou até que comecei a jogar e sempre me deixava ele ficava jogava e depois me ficava três dias sem jogar na semana eu ficava aí fazendo tratamento e chegava sexta-feira e começava a treinar e jogava no fim de semana imagina meus companheiros ficavam chateados fazem o que querem treinam quando querem assim era o que eu queria porque ele sabia que eu era o filho do treinador não é? mas quando chegava no fim de semana eu respondia não porque se não por mais filho que eu seja se jogasse mais deixa-me dizer uma coisa eu não sei se queres continuar aí as questões eu tenho uma história a pouco a propósito da pergunta que fizeste ao Palito e nós temos aí imagens e podes mostrá-las as imagens da chegada à Avenida dos Aliados quando foi da Liga Europa para o Palito também ver e apenas para sublinhar aquilo que o Palito disse a pergunta foi se tinham sido os momentos mais bonitos da carreira do Palito e eu lembro perfeitamente não sei se o Álvaro se lembra de estar sentado quando chegamos aqui à Avenida dos Aliados de estar sentado já tínhamos bebido umas cervejinhas não foi? uma super boca ao Palito quando tínhamos pelo menos eu já tinha que estava aliviado e eu lembro perfeitamente de estar sentado com o Palito e de virmos a conversar os dois e a certa altura o Palito me dizer Rui esta foi lembro perfeitamente dessa conversa esta foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida vir ao Porto foi a melhor decisão e hoje é o dia mais feliz da minha vida falava desportivamente obviamente e eu lembro perfeitamente dessa conversa e desse sentimento que o Palito me transmitiu precisamente neste autocarro que era um autocarro ou Álvaro era um autocarro cheio de emoções este não era neste dia? sim também porque eu nunca havia sido campeão nacional e acho não sei se foi se lembra se bola acho que sim se lembra disso eu cheguei ao autocarro e comecei a chorar sozinho e eles me falavam o que aconteceu o que aconteceu não eu sei campeão não estou a acreditar e era chorava felicidade mas foi um sentimento muito forte não só isso acho que também a taça de Portugal do ano com o Jesual do ano anterior não sei quem foi que me lembrou olha olha quando quando acabou o jogo quando foi a entrega e você pegou a taça não largou a taça ninguém e eu falei não porque representava muito para mim foi um ano muito muito bonito e bom depois o ano que você está a falar de 2010 2011 foi inesquecível como eu falei foi a decisão muito mais acertada na minha carreira ir para o Porto foi o erro o maior erro sair do Porto também hoje não tinha saído não as coisas são que são a gente foi 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 uma decisão rápida e bom mas foi o erro olhando agora já com como decimos nós com o diário de segunda com o jornal de segunda foi uma decisão que foi errada olha mas já que já que estamos a falar do fim já disseste que se calhar deveste ter continuado no Futebol Clube do Porto mais anos mais temporadas e eu lembro de uma declaração tua quando chegaste ao Futebol Clube do Porto que ficou muito marcante para os adeptos que tu disseste que tinhas decidido assinar em apenas 4 minutos pelo Porto disseste 4 porque acho que o Cebola disse 5 não foi? foi assim uma coisa não foi ruim? o Cebola tinha dito que tinha demorado 5 e tu disseste que tinhas demorado 4 lembras-te disto? sim sim porque eu até quando eu fui a um jogo da seleção e eu estava jogando em Romênia e quando eu viajei para a seleção a gente de Romênia do Clube se se ia reunir com o Benfica e o outro dia me ligam que ia jogar no Porto e eu falei bom vou para Porto está Fuxi está Cebo e eu liguei a Cebo liguei a Fuxi e Fuxi me falou vem para aqui Cebola também imagina imagina que tinhas ido para o Benfica não tinhas tido tantas alegrias não? não mas mas em um momento eu liguei também a Maxi que o Maxi estava no Benfica certo e eu falei para ele e ele me falou vai para Porto ele me falou na altura vai para Porto sim sabes porquê? porque o Maxi dizia vai para o Porto à frente que eu vou porque ele depois que eu depois vou uns aninhos os três os três anos que eu estive lá em Porto com Fuxi com Cebo os três anos tivemos sempre a querer convencer a Maxi para ir para o Porto e ele acabou por ir e ele acabou por ir mas depois você já não estava mas também foi campeão não há nenhum uruguaio que não tenha chegado ao Porto e que não tenha saído campeão todos foram campeões e Fuxi Fuxi abriu a Porto é verdade Fuxi eu tenho aqui também mais uma pergunta para ti que está aqui o Teixeira09 vou continuar aqui com mais perguntas dos adeptos que ele está-te a perguntar na tua opinião quem é que era assim sei lá o jogador que tinha mau perder que perder para ele ele ficava maluco lembras-te de alguém que não lidava bem com as derrotas claro que vocês todos não lidavam bem com as derrotas mas lembras-te sim de alguém que não era nem dava para falar com ele para mim para mim um era Pedro Emanuele era Pedro Emanuele e bueno na época Pelito não estava Vitor Bahia obviamente Ricardo 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 Costa eram jogadores que ficavam malucos e perdiam estavam com a cara chateada toda a semana incrível em um também estava em um também Bruno Alves também Bruno também ficava chateado e começava a ir a fazer o jogo dele aí no gimnasio com a bola para ficar desestresado e tu como é que ficavas e eu nada ficava chateado se se a gente não fazia mérito para ou não corria ou não metia a gente se não te sai nada no jogo e fizeste e fizeste tudo o que podias fazer na outra semana tem que pensar que vai ser melhor mas nunca ficava chateado tem que saber também eles que em quantos anos nós quantos jogos podíamos chegar a perder pouco muito pouco nós estávamos acostumbrados a vencer sempre você perdia um jogo e era como que se exaltava a segunda guerra mundial porque nós nos sentíamos assim com raiva e não queríamos sair da rua não fazíamos nada já comíamos dormíamos errado é a cultura de Porto sempre estar a vencer a vencer a vencer e quando você perde um jogo é como que acaba o mundo e isso também que leva a ser uma equipa um clube muito vitorioso essa cultura imagina eu lembro agora ir ao shopping ao cinema imagina ir ao cinema a gente perdeu e por que a gente não ganhou e Porto tem que ganhar sempre e já começar e já fica chateado e a gente venia de 5 ou 6 vitórias seguidas e a gente perdeu um jogo e era como a gente não podia perder era impossível e com o partido eu me lembro íamos a 1 da manhã ao cinema a ver um filme eu me lembro também de que não chegamos de vencer a Europa League eu cheguei a casa depois de comemorar de tudo andar daqui para lá e passou um becinho e me fala agora é a Champions agora acho que Fucci se lembra eu falei Fucci tanto maluco tanto doido palito era um de os gachos que se chateava também quando a gente tardia se chateava palito se chateava muito sempre mas eu queria porrada eu queria porrada com outro com outro equipo olha Álvaro está aqui o Menezes 92 a perguntar a dizer assim palito quantos cruzamentos achas que meteste na cabeça do Falcão? mas isso também é mérito não só de Gesualdo sino também de André porque eles ficavam comigo Fucci está testigo que eles ficavam uma hora comigo cruzamento cruzamento e Falcão já oh palito fica comigo fica depois do treino e Falcão cara que todo o tempo e Falcão Fucci fica comigo Fucci fazia três cruzamentos e ia vamos vamos e depois ele mas Fucci depois ele fazia toda toda a sua rotina de de baño de massagem tudo isso não era que ia embora acho que não era o último em sair mas Fucci era assim ele fazia sua rotina individual e não saia disso um cara muito estruturado o treino não acaba só no relevado há o tratamento há o fortalecimento muscular há uma data de trabalhos específicos Fucci você se lembra Fucci de ir a comprar gelo à noite conta para ele conta para ele o que fazíamos quando eu cheguei começamos e chegou a pre-época e pronto o palito não sabia como que era e pronto fazíamos três treinos na semana fazíamos no dia três treinos três ou dois treinos e eram puxados e o palito tem que fazer gelo e a tarde a gente tinha que ir não lembro porquê mas tinha que ir para casa não ficávamos mesmo no porto mas tínhamos que ir à nossa casa e depois de nossa casa voltar ao treino e começamos íbamos a tirar gelo e não sabíamos onde tirar gelo íbamos aí como se chama a palito é bomba de gasolina é bomba de gasolina comprávamos 50 sacos de gelo como 50 sacos de gelo llevamos todos para casa e começávamos a tirar para a tina a fazer gelo o palito fazendo gelo em latina tem que fazer gelo todo dia no gelo passava o palito o nome é gelo falamos para ele era gelo imagina eu sempre tentava também descansar e tudo mas ele era sempre muito profissional depois do treino era gelo um gelinho ficava aí mas sempre na mentalidade nossa era sempre tentar dar tudo e o palito quando chegou estava mentalizado que tinha que jogar não importava se estava se soco em seu momento mas ele queria triunfar e graças a ele triunfou e ganhou todo e há aqui uma dúvida oh Miguel que eu tenho que é como é que o palito isto havia muito trabalho dos treinadores obviamente como é que o palito tinha espaço para ir lá à frente e cruzar muitas vezes até à linha de fundo e cruzar para o Falcão se geralmente à frente dele ou havia Hulk ou havia Cebola ou havia Rames porque o Rames aparece como um menino era suplente não é? ou Varela e Varela também e Varela os titulares era Varela Hulk e Falcão basicamente naquele ano Cebola também muitas vezes às vezes Hulk na direita Cebola na esquerda mesmo assim havia espaço as equipas funcionavam na perspectiva muito de criar espaço para o palito cruzar para o Falcão porque era uma dupla eu creio ou a futex isto aqui naquele ano o palito deu mais golos ao Falcão que tu foi incrível todos os golos que falavam e Falcão cada vez que se lembra a Falcão cada vez que fazia um cruzamento de gol que Falcão tinha para fazer assim o Falcão falava Fuchi tu abuela vem com caca vem com merda me fazia famoso que saia Fuchi não posso acreditar que a bola chega tão bem que fico espantado e falo não queria matar o Ruiz não sabia quantas as do palito para o Falcão levavam sempre mel levavam mel o palito tirava um cruzamento era incrível eu falava o palito tirava um cruzamento do canto nosso e o Falcão se tirava assim como se não fazia assim nunca é incrível é incrível mas agora fizemos muitos goles muitos goles graças a Deus graças a Deus para ganar títulos espero que o Falcão já vos tenha agradecido deixa ver aqui também estão-se a meter contigo por causa do penalti com o Josualdo já sabes já contaste essa história também do penalti Alvaro queres comentar não estavas cá quando ele comentou esse penalti queres comentar esse episódio não mas depois depois vi por youtube sempre estava brincando você fez arraigar chatear o Belinho pobre Belinho pobre Belinho é tão santo ainda está dirigindo incrível mas Fuxi a penalidade era muito bom era muito bom ele ficava a brincar depois do treino a bater penaltis e era o melhor a bater penaltis era o melhor do plantel? sério? sim ele batia não me deixavam chutar depois de aí não me deixavam chutar nunca mais na vida nunca mais eu vou meter aqui outra vez a imagem porque está aqui muita gente a pedir essa imagem do penalti porque divertem-se muito com esta imagem então vamos aqui repetir só esta imagem mais uma vez as pessoas querem Fuxi não sou eu as pessoas é que querem rever isto igual era era um torneio era um torneio verano olha Álvaro o João maluco e o João Pinto todo contente o João Pinto estava todo contente depois estava aqui deixa eu ver se consigo ver o João Pinto outra vez olha o João Pinto olha o João Pinto mas para a tua infelicidade era o João que mandava era um referente nosso porque o João era lateral direito histórico do ponto era um referente o João sempre estava conosco e sempre perguntávamos tanto ao João como ao Rui também estava Rui Barros o Rui também que eram muito importantes para nós sempre porque eles sabiam o que era ajudar a Porto o que era estar em Porto foram muito importantes para nós também olha o Fucci para além desse penalti que estão aqui a perguntar que já tinhas falado no primeiro episódio que veste aqui ao Futebol Clube Porto em Casa mas eu queria mostrar também ao Álvaro para ele se rir um bocado para se relembrar desse teu penalti estão aqui a perguntar que é Elisandra Esteves que está-se a meter contigo também certamente a perguntar diz assim pergunta ao Fucci se ele é solteiro é solteiro Fucci passei por muitas etapas na minha vida e como é que estás agora? ela está a perguntar como é que estás agora? não tenho não tenho filhos ainda incrível podia haver ficado em Portugal não? pegar alguma namorada casado com uma portuguesa também sim é problema agora agora estou a namorar há um mês e meio vamos ver vamos ver se resulta se não qualquer coisa volto para Portugal não sei pronto estás comprometido é como eu e tu estamos aqui a namorar há um mês e meio quase para ver se resulta quis assumir agora em direto já viste Fucci quis assumir agora olha Álvaro está aqui também deixa eu ver o que é que está a perguntar a Joana Azevedo está a perguntar qual foi o golo que tu mais gostaste mais no futebol com o Bolo Porto não marcaste assim tantos mas marcaste alguns ainda não é? não tem assim um golo que tenhas preferido não há um muito bom que é frente ao Braga se não me engano sim mas eu me lembro do ano 2010 2011 que não foi o gole foi o Hulk a jogada que que eu dou de calcanhar o passe o Hulk ou seja preferes um passe do que um golo é isso? era mais a tua missão também mas este gol contra o Braga é um outro golo sim mas o Fucci nunca marcou assim nenhum no Porto não e por isso foi para ali que dança que dança era esta Álvaro também não sempre estava brincando fazia qualquer coisa olha foi frente ao Domingos coitado Domingos se for eu contigo o Braga o Braga esse ano nós tiramos a primeira posição aí do Braga e passou o Benfica passou primeiro mas nós ainda tenhamos possibilidade de lutar para entrar na Champions mas é bom que não entramos na Champions porque depois entramos na Europa e fomos campeões é verdade é verdade olha mas este é o teu melhor golo no Porto não? olha está Rubens e Cael é Rubens o Cota era o jogador que falamos ele era novo era um jogador jogador antigo como os jogadores antigos incrível aí tu achavas que o Rubens o Miquel jogava como se fosse um jogador antigo era? sim aí era por quê? por quê? porque era como tem a BC Prematura de ele claro não por isso senão que era como o enganche nós falamos o enganche número 10 está a saber? sim e ele era tipo um número 10 para nós antigo da época da época de antes então falávamos para ele que era um Cota para nós e a Porto era careca tinha 20 anos e era careca mas agora tem cabelo agora tem cabelo ele já fez um implante agora já meteu cabelo agora já está já está bem ganou o Guita e colocou bem olha ô Álvaro já que vimos este contra o Braga deixa-me mostrar aqui os outros também não é? porque tu não marcares só este lembras-te deste fechando a juventude de Évora não? olha vê lá sim eu fechei o olho esse fechei o olho esse foi chutaste para a baliza não é? era para qualquer lado sim mas era muito era era muito fácil aí chegar à posição do facilitavam tudo é o Falcão é o Falcão que te mete a bola costumava ser ao contrário não é? aqui foi o Falcão a passar para tu marcares sim o reino da revés é verdade cabeça para baixo olha e tens este aqui também frente à União de Leiria lembras-te deste? sim esse sim sim este foi de pé direito ou pé esquerdo? nem percebi na imagem eu lembro deste festejo fez pé direito este não é? mas acho que esse jogo estava chateado por a cara estava chateado pois tu não festejaste muito não é pé direito não é pé direito este é uma trivela pé esquerdo é uma trivela esse jogo não estávamos a jogar bem porque você sabe que aí não era só vencer era também jogar bem e muitas vezes você estava vencendo 1 a 0 e a gente não estava muito convencida e ficava chateada também eu até acho que este jogo ao intervalo estava 0-0 este jogo com a União de Leiria ao intervalo estava 0-0 e depois o Porto marca 4 golos na segunda parte não estou a erro a primeira parte acho que fica 4-0 mas é na segunda parte só para o fim não é? sim talvez por isso eu me lembro eu me lembro repara o Miguel que o Palito há pouco enquanto estava a tentar resolver os problemas dele não ouviu os problemas com a internet não ouviu o que disse o Fucci e acabou de dizer a mesma coisa que era que na altura jogar para os próprios jogadores o jogar bem para além de ganhar era uma imposição era dos adeptos e os próprios jogadores criavam essa essa imposição neles próprios ter que ganhar e jogar bem senão ficavam com aquela cara de Palito que faz um golaço faz um golaço e não estava satisfeito com a transmissão é mesmo agora agora vou, salto faço 3 3 voltas vou mortais se faz o seu olha o Fucci sabes quantos golos marcaste no Porto? não, marquei 1 só 1? lembras-te? eu tenho aqui sim, contra Nacional de Madeira é isso vou te colocar aqui o outro para te ver para relembrar olha o único golo que marcaste no Porto foi logo na primeira época não é? sim, quando cheguei aí menti um pouco e Porto me comprou olha mas o que é que estavas a fazer ali esta zona aqui não é tua tu não costumas aparecer ali no meio da área não é? não e Anderson aí faz espaço para mim sim o Anderson não era o único que me passava agora depois tinha Ricardo depois me tocou falar com Ricardo e o de Ricardo não me passava nunca a pelota era como eu te falei era o perro era o campo de casa ele fazia o gole e eu marcava e dava porrada mas olha Miguel deixa-me dizer este golo do Futechili é muito importante porque isto é no primeiro ano o Futechili chega num ano em que o Porto ganha na última jornada ao campeonato certo ao Futechili isto é em 2006-2007 que é quando tu chegas exatamente 2006-2007 isto é para ir a três jogos do fim em que o Porto recebe o Nacional e ganha 2-0 um jogo muito difícil e depois disso é que vai empatar a Passos de Ferreira e depois no fim ganha ao Aves e é campeão este foi um jogo muito importante e este golo do Futechili sendo o único na passagem dele pelo Porto foi um golo muito importante portanto há que sublinhar isso não foi um golo qualquer é verdade boa olha como estão aqui as pessoas a ver a ver a ver a ver esta conversa a ver o teu golo elas estão aqui a perguntar a tua opinião sobre o Anderson o Anderson fez o passo para o teu golo tu na altura achavas que o Anderson ia ser mais jogador do que realmente foi ao que estão aqui a perguntar o João Rodrigues o Anderson foi um super jogador é verdade mas ele acha que o João Rodrigues aqui estava a mostrar que era fã do Anderson e que achava que o Anderson podia ser um dos melhores do mundo mas na verdade não chegou a ser e não a gente tinha eram dois meninos de ouro era Anderson e Ricardo Cuaresma certo e Anderson era como o diamante em bruto que ia a explodir que dado a situação chegou a Manchester United e começou a jogar como meio saliu campeão da Champions League ganou tudo mas eu achava Anderson como mais avançado mais jogador de área depois aconteceu que no Manchester começou a jogar de trinco mas era um grande jogador Anderson tinha potência força pegada um jogador brasileiro com umas condições incríveis depois demonstrou a Manchester United em outra posição ser muito importante sim igual sempre falamos com palito às vezes dada a situação ao ser uruguaio nós sempre como que estávamos no óleo do dragão que como ser uruguaio somos tan pequeninos e não conhecem muito do uruguaio e como que pronto tras ser um argentino era como que argentino como que está mais cotizado é como que sicalear tem mais qualidade que nós e um brasileiro sicalear também porque é brasileiro então sempre nos teníamos que demonstrar que o uruguaio era bom também e sempre como que estávamos sempre abaixo dessa espera mas não Uruguai temos 15 campeonatos de América palito temos títulos somos melhores que isso assim assim estava no banheiro sempre me chateava com Lucho era todo o tempo assim e com brasileiro também com Pepe me lembro e bueno com Pepe também chateava com Pepe falamos de todo com o brasileiro era assim olha o Álvaro aqui o pessoal já percebeu que tu também já o disseste que devias ter ficado se calhar mais uns aninhos no Porto achaste que na altura não foi a melhor decisão e estão aqui a perguntar porque é que porque é que tu sentes isso agora na altura decidiste sair ir para o Inter na altura deixaste o Porto para ir para o Inter porque é que agora passado tantos anos estás a sentir isso de que devias ter continuado no Porto não porque no momento com a saída de Cebola saída de Fuji saída do Falcao ao melhor eu também pensei que era meu momento de sair sim e eu tive aí uma discussão forte com Vitor com Vitor Pereira mas de coisas de futebol de coisas de relevado sim e depois eu comecei falei para ele bom se tem que ficar fico mas se vem uma oferta eu vou sair porque a gente aqui não sei se vocês estão de acordo que o ano seguinte a não vencer tudo não foi aquele a janela de mercado que o Porto se reforçou muito bem foi como que o Porto procurava mais vender que que reforçar e eu achava que estava em outro como que não ficamos deixamos a vara tão alta que eu falei olha se você quer vencer agora a Champions ou tu como falou aderto se você quer vencer a Champions tem que reforçar bem com isso só não alcança e o mensagem do clube foi um pouco mais tranquilo vamos ficar assim e depois ir a construir uma coisa para vencer outra Champions e no momento meus desejos personais e meus desejos profissionais eram conseguir coisas além disso conseguir coisas e eu entendi ao meio tudo errado mas eu entendi que o Porto nesse momento procurava continuar ganando a nível nacional e internacional não sei se foi urgente ir a vencer a Champions mas sempre como eu falei pensando em vender mais que comprar e eu falei bom se é assim a mentalidade eu prefiro sair foi só isso sim mas hoje já não pensas assim hoje achavas que a tua carreira podia ter sido ali outro caminho diferente ou não ficando no Porto sim também foi uma sensação que eu cheguei ao Inter e em o Inter havia vencido a Champions há um ano dois anos e estava também em reconstrução e me deixou aquela sensação não me deixou aquela sensação que me deixava um Porto de vencer 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 era outro campeonato com a Juventus muito bem com o Milan muito bem com equipas como Fiorentina e o Inter estava em reconstrução e a adaptação foi mais difícil do normal e acho que isso também teve muito que ver com a decisão de eu sair do Porto se não foi muito apressurado não não tinhas não tinhas lá o Futsi também para ajudar não era não tinhas não tinhas não tinhas cara bom engraçado mas não era a mesma coisa não era aquilo que você sabe que no Porto é uma coisa fechada você está aí e está no povo está na cidade e todo o tempo os adeptos na rua no supermercado no shopping em todas as partes sempre te fazem lembrar você joga no Porto e você tem que ganhar e você tem que jogar bem e era todo o tempo assim e fui para lá para a Itália e você saía da rua ou saía assim conheciam você joga no Inter mas não era uma coisa não era uma sensação de tem que vencer o sábado tem que vencer o domingo não não era isso em Porto sabiam com quem estava a se namorar todo não podiam fazer nada se namorou com alguém o Álvaro mas talvez a verdade é que talvez está falando de futebol e ele já sabe e ele já vai para outro assunto o Futsi Álvaro mas talvez essa atitude que vocês falam dos adeptos do Futebol Clube do Porto de terem essa pressão talvez também seja um bocadinho a força do clube não concordam com isso o Futsi? o Futsi parou o Futsi está aí o Futsi está aí a mexer no telemóvel deixa ver se ele vai voltar está um ruído aí no teu telemóvel o Futsi olha deixa ver se ele foi abaixo estás aí ainda? não foi simbóio o Álvaro não está aí o Futsi mas eu vou-te fazer essa pergunta a ti e eu percebo que às vezes para o lado do jogador podes querer ter ali um dia mais tranquilo e não tentar não encontrar alguém que te põe essa pressão de vencer no próximo jogo mas também de certa forma não achas que isso é talvez uma das forças do Futebol Clube do Porto essa sede de querer vencer sempre essa sede da vitória os adeptos têm muito isso tu sabes bem foste jogador do Futebol Clube do Porto mas não achas que isso também é um bocado o segredo do Futebol Clube do Porto? sim e de fazer sentir também a família parte sim porque eu me lembro que eu ia treinar e qualquer gajo o Rui pode falar que qualquer gajo daí que trabalha no Porto vem e fala oh Palito amanhã tem que dar a vacina a tu filho e eu não me lembrava e ele me falou não ao meio dia vamos pra lá e encontramos fala com com tua esposa e vai pra lá e essas coisas um clube não é só no campo no reluado a hora de treino é as 24 horas e para um um gajo que é de outra parte do mundo chegar aí a Portugal a Porto ter essa atenção ter essa atenção você se sente como em casa e sair e depois ir a outra parte e encontrar com que não é uma coisa que o Porto que você viveu em Porto não tem outra parte isso faz-se pegar ainda mais saudades ou seja essa atenção que tu tinhas também é uma das coisas que sente saudades aqui do Porto esse cuidado contigo enquanto jogador sim muita coisa mesmo para Fucci falando amanhã tem que ir pegar o carro ou arreglar você tem as chantas o motor tem que fazer o motor do carro e Fucci nem se lembrava talvez o Fucci dava assim umas dores de cabeça a mais ao pessoal do Flóculo do Porto que tu o que é que tu achas? não tenha muito carinho o Fucci é muito querido aí muito o Fucci davas muito trabalho ao staff do Flóculo Porto não que tratavam de vocês ou como é que era? não vou falar isso isso é algo que só fica na interna boa 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 tu falas do que te interessa do que não interessa mas depois a informação isso é interna interna espetáculo o Fucci já está bem sintonizado com a proteção de dados não é? não é? consegues ouvir o Rui não me ouves a mim só me ouve a mim tenta sair e voltar a entrar outra vez para ver se resolve isso eu? sim vê aí se resolve deixa-me ver aqui pronto mas enquanto o Fucci também já estamos a chegar à reta final do programa Rui vamos esperar que o Fucci também regresse para nos despedirmos todos e nem falamos oh Palito nós nem falamos de um dos grandes momentos que já temos falado aqui há um mês que andamos a fazer estas conversas foi ser campeão na luz um ano depois de ter acontecido aquilo no túnel com os teus colegas não é? foi também no teu ponto de vista um dos teus maiores momentos no futebol do Porto não é? sim foi muito bonito não só isso senão que não quando ia acontecendo o campeonato o que significava esse momento agora não te ouve a ti ele está dizendo que agora não te ouve sai e entra de novo sai e entra de novo conta, conta Palito estava a falar de que estava a falar de que que essa oportunidade de ser campeão no estádio do Benfica o o jogo antes a fecha antes o partido anterior do Benfica não estávamos olhar e acho que o Benfica perdeu em casa ou empatou não sei não mais e eu não começamos a tirar conta me lembro que estávamos no hotel no Porto e começamos agora escuta Palito começamos a tirar conta de falar olha se vamos e vencemos na Luz saímos campeões e a gente bom sim mas primeiro tem que vencer amanhã vamos vencer mas lembra disso e bom depois aconteceu tudo isso e saímos campeões foi incrível e depois a gente começou olha tem que sair campeão invicto tem que sair campeão invicto tem que ganhar Europa League e tem que sair campeão da tasa e ninguém se vai esquecer de nós e foi essa mentalidade também do grupo da equipa e também o que transmitia André André transmitia isso de falar sempre de ficar na história ficar na história ficar na história e ficaram mesmo e ficaram mesmo na história e é por isso também que hoje estamos aqui a falar a todos a recordar esses momentos com vocês olhem estamos mesmo a chegar ao final do programa Fucci estávamos à tua espera para fechar isto como deve ser não íamos embora sem tu regressares mas olha Fucci vou te pedir a ti até porque já estás pró nisso já estás experiente nesta mensagem do final do programa diz aí alguma coisa assim ao Álvaro que queiras dizer neste final do programa e também a quem nos esteve a ver aos adeptos nada tenho saudades dele tenho saudades de compartilhar coisas com ele dentro de um banheiro dentro do campo da risada que fazíamos dentro do campo quando a gente estava junto em algum momento a gente se vai encontrar e vamos lembrar dessas histórias e depois a Porto nada vamos Porto caralho Porto é melhor equipa do mundo papá a Porto falar de Porto está feito está feito espetacular espetacular Álvaro o que é que queres dizer neste final do programa tiveram aqui milhares de portistas a ver-te a matar as saudades tuas também do Fucci mas o Fucci já tinham visto há uns dias a ti não há muito tempo que se calhar não te viam aqui a falar do futebol com o Porto diz aí o que é que te apetece dizer agora do Fucci também e dos adeptos do Porto primeiro o Fucci que eu tenho saudade dele e parabéns por a carreira que fez porque ele eu não sei se ele já decidiu parar de jogar Álvaro ainda estou a perceber agora está a namorar agora está a namorar mas em fevereiro falou de parar de jogar e falar de dar os parabéns por a carreira hermosa que fez alegria e tristeza que nós juntos vivemos que sempre me ajudou eu tenho muito carinho não só eu sino também minha família e que bom todo é bom para que o novo projeto dele e depois para a gente de Porto sempre agradecido e eu já lá eu possa voltar pronto a Porto a Porto a visitar para matar saudades aí e eu me lembro sempre com muito carinho é onde fui muito feliz minha família foi muito feliz meu filho muito meu segundo filho praticamente nasceu lá e eles querem conhecer também e isso de um grande abraço para todos e Porto sempre vai estar no meu coração e cá te esperamos Álvaro um grande abraço um bocadinho quero mandar um beijo também ao Dr. Puga a C. Mario um beijo grande para tudo para tudo também para tudo a Granita a Moreno a todos a todos a todos saudades a todos eu quero muito um beijo muito bem Fucci um abraço Álvaro até à próxima muito obrigado um abraço Fucci também deitar os foguetes todos mas depois apanham juntos as carnas não espetacular já tinha saudades também de ouvir o Palito a falar do Fucci também mas do Fucci já tínhamos matado essas saudades há uns dias que ele já tinha participado aqui o Álvaro é que não já não o vi há algum tempo e foi sem dúvida um dos melhores loutrais esquerdos do Porto não foi Rui? sim sem dúvida alguma um daqueles que deixaram como referência eu até diria que ele é muito muito parecido na perspectiva de jogo é muito até muito parecido com o Alex que é um jogador que dava imensas assistências ao avançado que fazia aquele flanco quem jogava à frente dele até jogava muito por dentro era como eu te dizia repara era o Hulk era o Cebola era o Rames que iam daquele lado e jogavam muitas vezes para dentro precisamente para ele ter aquele corredor todo e portanto estamos a falar de um lateral de referência no futebol do Porto porque naturalmente não se ganham coisas grandes sem grandes jogadores e o Porto foi vencedor da Liga Europa com o Palito ali a lateral esquerdo praticamente totalista a parte que não foi eu não me lembrava disso ele agora quando me falou foi quando se lesionou no ombro e depois é que eu descobri o porquê dele não ter jogado aquele jogo a titular com o Sevilha que é praticamente o único que ele não jogou a titular é mesmo já do outro lado o Fuchila e o Sapunaro iam revezando mas o Fuchila já mostrou que para ele era tranquilo e ele gostava tanto do Sapunaro que ficava feliz por ele jogar também repara que numa equipa não tem que ser todos iguais a base da equipa a base do ser do Futebol Clube do Porto o Fuchila entendia e dentro do campo interpretava na perfeição depois tinha também uma maneira de ser que lhe permitia ser divertido e poder também até usufruir de ver os os colegas jogarem como no caso do Sapunaro como ele falou e portanto havia ali lugar para tudo mas acima de tudo para muita amizade naquele balneário olha quem é divertido também são os convidados da manhã não é? bem eu até me assusto porque eu vi o dançar hoje não é? vi o dançar no Instagram portanto eu não sei o que é o que é que nos espera a manhã não sei pessoal amanhã Paulo Machado e Cândido Costa vamos rir muito vamos sentir muito portismo dos jogadores que jogaram na primeira equipa do Futebol Clube do Porto se calhar não tanto como tinham desejado ou como desejaram para as suas carreiras mas que hoje se encontram muitas vezes nas bancadas nomeadamente no topo sul da bancada do estádio do Dragão onde está a claque do Futebol Clube do Porto e portanto vamos ter aqui doses de portismo doses de boa disposição doses de histórias são dois contadores de histórias maravilhosos eu digo-te uma coisa eu não sei quanto tempo é que amanhã vamos estar aqui se eles estão bem dispostos se o Paulinho e o Cândido estão bem dispostos também se nos estiverem há de ser o único dia em que acordam mal dispostos que eles estão sempre bem dispostos e eu creio que amanhã temos aqui ui muito muito pano para mangas como se costuma dizer vamos lá ver o que é que nos espera amanhã Rui um abraço até amanhã até amanhã vamos amanhã aqui para mais um episódio lá vai o Rui ficamos nós um abraço grande para vocês que estiveram desse lado e mais um episódio do Futebol Clube do Porto em Casa muito obrigado por estarem desse lado e amanhã temos encontro marcado novamente mas com o Paulo Machado acreditem que isto promete ser animado um abraço para todos até amanhã